Na firma do POD 10, rola muita putaria Na vinheta, o KPA 30 Na firma do POD 10, na firma do POD 10 Sea Erik Sea Erik Sea Erik Sea Erik Não tá firmado, pode desce, rola muita putaria Não tá firmado, pode desce, rola muita putaria Não tá firmado, pode desce, rola muita putaria